Isso! Essa aí dá! Vai, entra! Pode entrar! Entra! 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 Depois eles vão falar com Itamar! Entra! Aqui! Aqui, meu amor! Aqui! Lá dentro! Lá dentro! Abre aí! Pega as mães para entrar! Põe pra ele, pra dentro! Põe pra dentro! Vai, Edina! Ajuda aí a colocar as mães para dentro! Põe pra ele! Ai, que lindo! Aí! Vai lá pra dentro! Que lindo! Tô mesmo! Tô mesmo! Vai, meu amor! Pra cá! Pra cá! Teste! Põe pra ele, meu amor! Teste! Mujau matimba Kani mamu Kani mamu Kani mamu Kani mamu Kani mamu Yesu, yesu, yesu Yesu, yesu